Fala aí galera do canal Doce Realidade. Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sou o Natan Torrizi, sou confeteiro youtuber e sou aqui o dono desse canal que nos fala e faço vídeos bem legais também de resenhas de produtos como é esse hoje. Bom, eu tenho um aplicativo chamado Bell Carrefour. Como que é esse aplicativo? Vou mostrar para vocês. Bom, como vocês sabem, nem tudo aqui do canal eu compro. Eu tenho um aplicativo chamado Meu Carrefour. O Carrefour, você abaixa esse aplicativo, que é esse daqui, e você conquista moedas. A cada 500 reais você tem 3 moedas. Então essas moedas você adquire e você troca produtos. Então você pode acumulá-las até por 90 dias. No meu caso, eu acumulei e eu fiz um resgate. Fiz um resgate de uma churrasqueira elétrica que eu farei resenha para vocês. Eu fiz um resgate da churrasqueira elétrica. Fiz essa semana. E eu vou estar postando o vídeo dela para vocês. Já testei e vou fazer uma resenha para o canal da Australidade. É uma churrasqueira elétrica da Contem. Então assim, eu não tenho patrocínio. Porque muitos pensam, né? Ah, eu estou mostrando um produto, tudo eu compro. Não. Eu tenho o aplicativo e a gente faz muito compra no mercado. Eu e minha mãe. Então ambos, nós dois, temos esse aplicativo. Então a gente conseguimos fazer compras no mercado e depois resgatamos produtos. Então muitos produtos aqui do Doce Realidade são resenhas de uma churrasqueira que eu adquiro assim, para poder trazer mais conteúdo para vocês. Mas nada impede, se alguma marca quiser patrocinar, estou à disposição aí para receber com muito carinho. Estou aventando vou boa sacola. vocês aqui do Doce Realidade, né? Então, vou mostrar a churrasqueira com termo para vocês. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like. Ativa o sininho de notificações aqui abaixo desse vídeo, para você receber todo o conteúdo novo aqui desse canal, tá? E eu faço lives, ensino receitas, também faço quadro prova e aprova, provando as delícias e novidades do mercado. E também faço live, teve live esses dias também, a semana retrasada também, de um brigadeiro laca óleo, bem legal. Depois, aqui abaixo, confira que vocês vão gostar. Então vamos para o vídeo, pessoal. E não esqueça, se inscreva e sejam bem-vindos ao Doce Realidade. Então, meus queridos, essa aqui é a churrasqueira da Cotermi. Ela é uma churrasqueira elétrica. E aqui tem todas as informações que falam na caixa. Ela é segura, rápida, de fácil manuseio, mantém inalterado o sabor dos alimentos, prática e econômica, alimentos saudáveis e mais saborosos em poucos minutos. A bandeja em aço inox não faz fumar sem reter a gordura. Então isso é uma coisa bem legal, né? Ela tem a bandeja em aço inox, você pode lavar na pia, toda essa parte, e ela é toda desmontável. Então eu tenho a grade, essa aqui é a grade principal da nossa churrasqueira Cotermi. Já testei. Você pode lavar com água quente. Ela não é difícil de lavar. Pode passar escovinha, desigordurante, tá? Se caso, ela fica com muito excesso. Então você pode lavar como quiser, porque ela não é antiaderente, não vai ter problema de descascar. Lavou, secou, tá novo. Então eu posso passar desigordurante, eu posso lavar com água corrente quente, água quente, água morna, sabão, o que eu quiser. Ela vai funcionar perfeitamente. Então essa aqui seria a grade da nossa churrasqueira. Essa parte aqui é a resistência elétrica, tá? Então essa resistência aqui, ela é assim. Tem que tomar muito cuidado, porque resistências são muito quentes, você não pode, em hipótese alguma, encostar. E ela tem um encaixe certinho, que é esse buraquinho, aqui nessa lateral. Ela vai encaixar pra ficar dentro da sua churrasqueira, certo? Então ela tem um buraquinho pra encaixar, ficar dentro da sua churrasqueira. A churrasqueira elétrica é uma coisa que muitos têm. Outra coisa, ela não possui nenhum botão liga e desliga. A minha, ela é 127 volts. E pra quem se preocupa, ela não é 20 amperes, ela é 10 amperes, 3 pinos. É a tomada que não é da grossa, tá? Ela é assim, 3 pinos. Que muita gente pergunta na outra que eu postei lá da Filco, e a outra, ela é também 10 amperes, tá? Mas tem produtos que eu já postei aqui no canal, que são 20, que puxam mais tensão. Então essa aqui é a grade, essa aqui é a resistência, e essa é a base principal da nossa churrasqueira. Toda de aço inoxidável, aqui abaixo é o encaixe, vocês conseguem até ver eu falando. E ela possui os níveis de água pra você colocar. Essas churrasqueiras tem que colocar água. Então aqui tem uma informação, mantenha a água no nível indicado. Você não pode passar do nível da água, tá? Isso é muito importante estar ressaltando pra vocês. Bom, ela possui os pés em baquelite, né? Aqui ao lado tá a marca, a marca Comterme. Dos dois lados possui a marca Comterme. É um inox bem bonito, também fácil de lavar. Pra manter esse brilho, eu recomendo vocês passarem a parte macia da esponja, logo após tá secando a sua base da churrasqueira. Isso é importante, tá bom? E aqui você faz o encaixe da resistência. Então é um produto que não tem muitas peças, né? É o encaixe da resistência. Não tem botão, ligou, ela já aquece. Então não tem botão de máximo e mínimo. Ela funciona continuamente, tá bom? Não possui botão. O encaixe da grade, você tem que fazer assim. Se eu colocar desse lado, ela não fica chata. Como que encaixa? Esse vão aqui. Ela vai encaixar certinho e vai ficar direitinho acima da minha resistência. Então, é uma churrasqueira que eu vou estar ligando pra vocês. Ela leva de 5, a média de 5 a 8 minutos para pré-aquecer. Aí você tem que deixar ela pré-aquecer bem, pra depois ela te fazer a utilização. Então, aqui ó, ela vai pré-aquecer. Quando ela pré-aquecer, eu volto pra vocês. Ah não, lembrando. Deixa eu colocar a água no nível indicado. Então eu olho sempre. Acabei de ligar minha churrasqueira. Eu tenho que colocar a água aqui do lado, tá? Eu coloco a água com a jarra mesmo, ou coloco o que eu tiver. E eu olho o nível indicado. Não posso ultrapassar o nível. Tá? Então, deixa eu só ver se ela tá encaixada direitinho, certo? É o nível máximo de água. Eu vou ter o mínimo. Eu vou colocar o nível dela de... Só um minutinho. Ó, ainda não cheguei ao nível dela. A gente vai colocando a água, tá? Deixa eu ver... Mais um pouquinho. A gente vai colocando a água, certo? Ó, já coloquei a água no nível. Quando ela pré-aquecer, eu volto pra vocês. Bom, como diz o manual, a existência, ela é blindada. Então, você não precisa se preocupar que ela fique em contato diretamente com a água. É muito comum isso, de você deixar a existência em contato com a água, e essa água vai começar a ferver. Só dessa fumacinha que vocês estão vendo aí no vídeo, pra poder fazer nossas carnes. Então, não tem problema que vai ferver a água com a existência em contato. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar os bifes aqui em cima. Eu tô falando, gordura é um negócio complicado, né? Então, por isso que eu gosto de colocar assim, ó. Tá? E vamos preparar. Tá? O tempo de preparo vai variar de acordo com... Eu acredito que leva uns 20 minutos no máximo, tá bom? Então, depois eu volto com vocês. Só pra lembrar, pessoal, um detalhe, você tem que encaixar a grelha dentro dos vãos da resistência, tá? Esqueci de mencionar isso. Você vai colocar a grelha e vai encaixar dentro da resistência, e a água fica o nível abaixo, tá? Eu falei errado no vídeo, a água não mergulha. Eu acabei me embananando aqui. É que eu tinha feito errado da minha última vez. Aí você vai fazendo o seu churrasco, ó. Olha que legal, gente. Que delícia, ó. Eita. Ó, a carne fica bem bonita, ó. Tá? Aí você vai fazendo. Então, você vai fazendo a sua deliciosa carne aí, ó. Tudo é quase para os risquinhos da grelha. Lembrando, a água fica embaixo e acima você encaixa a resistência, tá? Me perdoe aí. É que eu usei ela a última vez da forma errada. E assim vai fazer mais rápido, tá? Então, a resistência fica dentro da grade. E a bandeja você pode encher até o nível máximo de água. Certo? Então, eu vou tirar aqui minhas carnes. Ó, gente, que bonito. Fica parecendo quase um churrasco. Não é um churrasco 100%, ó. Mas fica bem legal, ó. Ele dá aquela pulucadinha na carne, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Fica bem, ó. Olha o bife. Tendo pulucadinha a gordura. Bem legal. Depois eu vou colocar mais. Ó, dessa vez, o jeito correto, tá? A resistência, ela é encaixada na grade, ó. Vocês podem ver. A água está abaixo do nível. Vamos colocar a carne. Vou colocar mais carne para fazer, para vocês verem, pessoal. Que legal que fica. Tá? Ó. Certo? Você coloca os bifes. Pode ser fré de frango, asinha, coxinha da asa, lombo suíno, bisteca. Acho que vai ser variado aí. Ó, ó o chiadinho. Chiadinho de que está fazendo, ó. Ó, gente, que legal. Coloca, ó. Os bifes. Esse aqui vão ficar bastante douradinho, que eu vou deixar ela ficar bem corada agora. Você coloca. Aí vai depender da carne que você coloca. Cada carne é um preparo, né, gente? Quando tiver gordura, vai dar aquele dourado, pulucadinha. Se você for com menos gordura, você põe um fio de azeite, igual faz filha de frango. Só que a diferença é que ela assa numa galinha com resistência. Então você tem que ver tudo isso daí. Então, ó. Coloquei mais um bife aqui. Aí ele começa a subir essa fumacinha. Mas não é aquela fumaça que em pleguina, não. É porque tem o vapor da água embaixo também, tá? Então você não se preocupa. E o legal é que essa água retém toda a gordura. Tá? Então a sua carne, ela vai descer. Ó, pra vocês mostrar pra vocês. Tá vendo? Eu acabei de colocar, ó. A gordura já vai derretendo, ó. E ela vai descer tudo pra bandeja coletora que é a água. Então fica bem, bem bacana. Aí você deixa fazendo. E, ó, leva o torno uns 15 minutos pra ficar no ponto. Uma carne macia, saborosa. Naquele gostinho de... Não igual do churrasco. Lógico, o carvão é um dofumado. Mas quase, chega quase lá. É perto. Chega quase. Ó, essa aqui tá ficando linda, ó, gente. Ó. Vou mostrar pra vocês. Ó o bife como fica. Perfeito, né, gente? Ó. A carne fica muito saborosa, gente. Tem como fazer um lanche com esse bife. Ó, pra vocês. Não tem pra ninguém. Fica top, top, top das galáxias. Ó, merece os likes, né? Não merece, gente? Tô mostrando, tô mostrando, fazendo o bife da churrasqueira com time. Julieta. Julieta. Olha o nome. O nome dela é com dois T. Julieta. Aqui a caixa dela aqui, ó. Pra ficar mais legal o vídeo pra vocês. Opa. Aqui, ó. É Julieta. É Julieta. Essa churrasqueira da conterme. Muito bacana. Tá super aprovada pra mim. Bom, pelo menos pra mim, né? Eu não sei quem tem ela aqui que acha. Pra mim ela tem de bem. É um quebra galho, né? Se é com uma carne de gostinho mais parecido. Não é churrasco, gente, né? Ressaltando, não é a mesma coisa que o churrasco. Mas, fica bem aproximado aí, né? Então, a resenha da feita pra vocês. Eu expliquei pra lavar. Uma água morna, esponja e se esfrega. Ela é feita de aço, a grelha. A resistência é ligada direto na tomada. Eu expliquei pra vocês. Não tem botão contínuo, tá? Isso é importante estar falando pra vocês. Ela não tem botão contínuo. É um receio de produto. Vale a pena. Gostei. Ele não é um preço alto. No meu, no meu caso, eu adquiri no meu Carrefour. É um produto que vale a pena adquirir, né? Tem os pés em baquilite. Vem a caixa. E também vem o manual de instruções. Se você tiver alguma dúvida, tem o manual de instruções pra vocês. Todo explicativo. Mas é um produto fácil. Três peças. E esse é o vídeo pra vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Finalizar o vídeo aí mostrando essa carne. Finalizando. Deixa o like. Se inscreva no Gostralidade. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Tchau.